Hey, hey, Life in the Dreamhouse, oh yeah, Life in the Dreamhouse, Barbie, Life in the Dreamhouse Estão todas prontas? Tcharam! Uhul! Nossa Barbie, muito lindo! Não sei não, acho que minha roupa tá bem mara. Raquel, você quis dizer mara linda ou marástica? Não, Barbie, eu disse mara. Você tá aprendendo outra língua? É mara de maravilhosa. Dá pra acreditar? Bom, isso é horrível. Era só dizer logo maravilhosa. Querem saber? Vou procurar um grupo de aminemigas mais mara. Desiste, Raquel. Mara não vai rolar. Raquel, espere! Elas se acham tão fabulosas. Elas vão ver. Quer saber? A Barbie deve estar preocupada. Ela aprendeu a lição. Olá! Oi. Olá! Sou a Vicky. Sou a Vanessa. Oi, eu sou a Blarby. Você é nova aqui? Você é tão linda. Eu nunca vou ser como você. O quê? Você é favorável. Adorei o seu sapato e o seu cabelo. E que eu não sou. Totalmente mara. Você disse... Mara? Claro! É a palavra perfeita pra descrever graça e beleza. Eu gosto daqui! Você super tinha que abrir sua própria loja. É sério? Hum, seu senso de moda é mara. É mesmo? Ah, eu tenho uma loja. Tão mara. Será que eu sou a única que acha que essa coisa de mara já tá meio por fora? Bem-vinda à Casa Raquel. É Casa Raquel com R assim. Então, o que acha? Acho que tenho que trocar a recepcionista. Mas fora isso, é tudo que eu sempre quis. Então, por que eu não tô satisfeita? Que graça tem a vida se eu não posso competir com a Barbie, cutucar a Nikki, perseguir o Ken e planejar vinganças como eu sempre fiz? Eu cometi um erro! Espera! Volta aqui! Eba! Eu quero viver, eu quero viver! Você tá aí? Nós procuramos você por toda parte. Barbie! Que bom ver você! Hum, você trocou de personalidade com alguém? Espero que não seja comigo. Nós descobrimos um novo café e não poderíamos ir sem você. É totalmente mara!